Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou te contar toda a verdade. Eu vou te falar da minha experiência com o Sibutramin por mais de três meses. Esse produto está sendo bastante vendido atualmente e tem muita gente dizendo coisas por aí que não condizem com a realidade. Eu vou te falar sobre efeitos colaterais e também como obter os melhores resultados. E além disso, eu também tenho dois alertas extremamente importantes para que você não se arrependa da sua compra depois. Então assiste esse vídeo até o final. Fica comigo até lá. E eu vou começar logo de cara com o primeiro desses alertas. O Sibutramin original não é vendido em nenhum site a não ser o site oficial dele. Para que você evite qualquer tipo de problema para te ajudar, eu estou deixando aqui embaixo na descrição desse vídeo o link do único site oficial desse produto. Antes de eu te falar a verdade, eu preciso dizer que eu já tentei vários produtos para perder peso. Eu fiz todas as dietas que você possa imaginar. Eu passei anos na academia e nada funcionava. Eu até cheguei a perder um pouco de peso, mas nunca era de forma permanente. Então, basicamente, eu sempre lutei bastante contra a obesidade e eu tinha uma autoestima muito baixa. Até que uma amiga minha me falou de um produto que ela utilizou, que foi a única coisa que funcionou para ela. E que era um produto totalmente natural e que só me traria benefícios. Ela me falou que esse produto ia acelerar o meu metabolismo, ia me deixar com mais energia, com mais disposição e que basicamente ia me fazer perder peso rápido sem perder qualidade de vida. E eu consegui emagrecer sem fazer nenhuma dieta maluca e sem passar horas na academia. Eu passei a me sentir bem menos inchado e passei a me sentir bem mais disposto durante o meu dia. E o mais importante de tudo, eu consegui diminuir a minha ansiedade e reduzir o apetite. Então, eu ficava satisfeito comendo pouco e eu não precisava ficar petiscando toda hora. Como esse produto é 100% natural, ele não tem contraindicação, não causa efeitos colaterais e tem venda autorizada pela Anvisa. Mas, o meu segundo alerta para você é, não existe tratamento milagroso e você não vai obter resultados usando incorretamente. O que você precisa fazer é utilizar o produto duas vezes por dia, todos os dias. Com apenas 15 dias de uso, já é possível você perceber alguns resultados. Mas, se você continuar utilizando por 3 meses, aí sim você vai ter os melhores benefícios. Bom, eu espero muito que esse vídeo sobre o Cigutramin tenha te ajudado. Só tenha em mente que cada organismo reage de uma forma diferente a cada produto. Eu estou te dizendo isso porque você tem que saber que os seus resultados podem acabar sendo muito diferentes dos resultados de qualquer outra pessoa. E, como eu falei lá no início, eu estou deixando aqui embaixo, na descrição desse vídeo, o link do único site oficial para você. Muito obrigado por assistir e boa sorte no seu tratamento!